O Everton Brassalli hoje, o Aian Sérgio, bem ali ó, tá com a camisa do Palmeiras, amanheceu contente, assim como ele, diversos palmeirenses amanheceram alegres, felizes, vestindo verde. Isso tudo porque o Palmeiras ganhou do Sampaio Corrêa por 1x0 no jogo válido pela Copa do Brasil no estádio Castelão. Jogo de volta é na próxima semana lá em São Paulo. Agora resta o Sampaio pelo menos, no mínimo, ganhar com um gol de diferença para levar para os pênaltis ou ganhar por dois gols de diferença para garantir classificação. É meio difícil, ainda mais quando se pensa que o Sampaio, o adversário dele é justamente o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A, terminou como primeiro na classificação geral da Libertadores, está praticamente atropelando todo mundo. Mas aí o que será que as pessoas acham? O Sampaio ainda tem alguma chance diante do Palmeiras? Será que ainda dá para acreditar no Sampaio diante do Palmeiras jogando lá em São Paulo? É isso que nós vamos perguntar e é isso que nós queremos saber. Dificilmente, porque vamos supor assim, vamos botar em conta que o elenco do Palmeiras é muito superior ao Sampaio. Há que vantagem, fato ou caso, não conseguiu ganhar a dira lá, né? Eu acredito que não, porque o Palmeiras é atualmente um dos maiores times do futebol brasileiro. Eu acredito que o Sampaio não vai dar não. Bom, agora vai ser uma ataca lá em São Paulo agora. Mas aqui tu trouxe para algum time? Não, só Palmeiras mesmo. Só Palmeiras, só Palmeiras. Ah, então lá em São Paulo o que é que vai acontecer? Taca. Arrisca ou para cá? Hã? Arrisca ou para cá? Arrisca, arrisca. 4x0 no mínimo. Rapaz, eu acho que não. O Sampaio não está jogando bacana não. Rapaz, eu lá triste. Ô, Sampaio. E eu levantava e sentava. Bora, Sampaio, faz um gol. O que? Quando foi o Palmeiras fez esse gol. Eu digo, é me embora. Saiu injuriada do chão. Foi me embora. Larguei cerveja lá, larguei tudo. E fui me embora. Terminar de assistir a derrota em casa. Pois é, Braçalho. Como deu para perceber, nem mesmo o torcedor tricolor, o torcedor boliviano, o Sampaio, ainda está muito confiante que aconteça algum milagre. Está torcendo até para que não seja de goleado. Nem empate tem muitos que não estão acreditando. Mas isso a gente só vai saber mesmo ao final dos próximos 90 minutos. A partida acontece, como eu falei, na próxima semana lá em São Paulo. E aí se decide mesmo o destino do Sampaio. Se vai imitar o América de Natal, o que o América de Natal fez com o Fluminense em 2014. Ou se simplesmente vai dar adeus e vai focar somente no Campeonato Brasileiro da Série C. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui.